Comercial no Nel Sudoeste, Rádio Oficial Começam a vir de outros palcos também a aproximar-se para ver então o espetáculo do Silobrim que deve estar quase quase a começar Sinto que não deve ser difícil vê-lo mesmo estando muito longe do palco Sinto que ele pesa 98 quilos? Sim, 98 em cada perna Só? Sim, sim É muito isso Não vamos arriscar Ele acabou de dizer que deixava que a gente transmitisse o concerto Ele agora está no camarim Estão a ofender-me, estão a xincalhar-me Como se sabe ele fala português, não é? Sim, sim, mesmo E usa muito a palavra a xincalhar Neste momento está a dizer Nobody calls me a dos Que é uma expressão inglesa muito... Já achei que o senhor dizia Calling me a dos, no concert for you Não sei O bolo de chocolate que vamos dar agora uma trinca secada também já foi provado por Silobrim Não sei Se calhar sim Está aqui o chefe Como é que tem sido a vida lá atrás preparando comida para as estrelas? Tem sido uma pequena asafa mas muito divertido O que é que Silobrim desejava ingerir? Ele... Ele... A gente disse que ele comia muito rápido Porque ele chegar e passado meia hora ia estar em palco Portanto não ia comer muito Mas... Ele fez mesmo assim... Como muita rápido Como muita rápido Como muita rápido 3 francos 3 francos Coisas assim mais estranhas mais fora de como é que apareceram? Pedidos que tenham aparecido? Neste... Neste festival por acaso não tivemos muitos esquisitos Sendo que a maioria foram vegetarianos, vegan e... 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 Nunca quiseram nada assim muito pesado Por exemplo, se nós pedíssemos um bacalhau a braço Isso arranjava-se agora assim num estampinho ou não? Eu tenho talento para tudo Seca, não vos apresia um bacalhãozinho a braço agora a esta hora? Para tudo Para tudo Era espetacular Eu estou aqui a mirar o bolso de helado Os pezinhos de com entrada Para dar uma dentada Os pezinhos com entrada por cá Os pezinhos com entrada estão lixados Já me travaste Uma coisa leva assim uma coisa... Não, não se falta de vida até porque Se Cicelor Green sabe dos pezinhos com entrada Nem há concerto Sai-te parado dali Sai-te da frente porque ele leva tudo